Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Boa tarde, tudo bem, Ana? Gratidão, professor, pela oportunidade. Eu fiz dupla com a Cláudia e a Helena, e a Helena não conseguia se comunicar com a gente, então a gente falou pra ela seguir a energia realmente, né? E aí o tempo foi curto. E a mensagem que eu passei pra Cláudia, aí só deu tempo da gente socializar, eu e a Cláudia. Ela percebeu exatamente a mensagem que eu quis transmitir. Foi pra uma pessoa da minha família, que já desencarnou no mês de outubro, e inclusive eu estou fazendo o curso de Constelação Familiar, né? Porque a minha família tem muitas exclusões, tem muitos desemaranhados, e que eu sempre buscava entender, mas assim, sozinha, sem conhecimento, é meio complicado, né? Claro. E esse meu tio, ele faleceu, foi morto brutalmente, assassinado agora em outubro, e eu percebi a energia dele, sabe? E aí eu pedi pra professora pra gente fazer a constelação dele e tal, porque ele tinha muito problema com o meu avô. Meu avô foi excluído do sistema familiar. E aí foi se repetindo. E eles morreram sem se falar. Então eu pedi nessa oportunidade que ele se reconciliasse com o meu avô, que eles se perdoassem, que meu avô acolhesse o filho com amor, porque eles viveram intensos conflitos na família. E que cada um fez o que foi possível, fez o que foi o melhor. Então que eles se perdoassem, né? E que eles pudessem escolher a felicidade, ser feliz onde quer que seja, né? Independente da dimensão, mas que escolham ser feliz e escolham se curar pelo amor. Eu mandei, e aí a Cláudia, ela captou, ela me disse exatamente que a mensagem que eu mandei foi pra alguém que já não estava mais nesse plano. E foi essa mensagem de perdão, que eles se perdoassem, que um acolhe ao outro. E eu percebi da Helena, ela não teve oportunidade de falar comigo. Mas a sensação que eu tive foi de gratidão. Ela estava sendo grata. Foi essa a sensação que veio, que me veio. Ao mesmo tempo vinha perdão, gratidão, só que não deu tempo de socializar. Tá ótimo, Yara. É um fenômeno incrível.